É gurizada, o que a gente mais temia pode de fato acontecer, o PP deve estar de saída do Grêmio realmente, se não for agora, em janeiro lá pela metade, e o porquê que eu falo isso? Hoje surgiu o seguinte, o empresário do PP, o Adriano Spadotto, colocou um story, tirou com uma foto do PP, e escrito o seguinte, força, fé e determinação, lembre-se que pode ser seu último jogo, então lute por essa camisa até o fim. Ele apagou um pouco depois esse story, porque, querendo ou não, pegou um pouco mal, né, porque a torcida não tá preparada psicologicamente pra isso, principalmente o cara escreveu isso aí, mano, no dia do jogo, num jogo decisivo, e um jogo que pode ser sim o último jogo do PP, cara. A gente tem que colocar na cabeça que, de fato, o PP pode estar de saída, e hoje ele pode estar fazendo a sua despedida. Uma despedida que, de repente, não vai ser nem com ar de despedida, ele não vai poder nem se despedir porque não tem nada certo, a princípio não tem nada certo ainda, né, mas sim, pode ser a sua última partida vestindo a camisa do Grêmio, e a gente tem que estar muito preparado pra isso. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, o Pedro Rocha vai estar agora buscando um novo time, ele tá vinculado ainda ao Esparta-Moscou, mas ele tá buscando um novo time, eu, particularmente, não gostaria, tá, do retorno dele, minha opinião. Pode ser que ele volte com um salário menor e jogue muita bola, pode ser, é um jogador que tem uma característica muito forte com o Grêmio, mas pode ser também que tenha tudo errado e ele não jogue o que não jogou no Flamengo, no Cruzeiro, e o futebol que o Esparta-Moscou aí se, meio que, como é que eu posso dizer, se decepcionou, né, com o futebol do Pedro Rocha, então pode ser um jogador que não se encaixe tanto com o Grêmio. Mas, se sair o Pepe, de repente o Ferreira ganha a oportunidade lá do lado do Pepe, e o Elias Manuel tá subindo, tem mais essa. A gente tem ainda também o Everton Cardoso, que ele joga, ele joga nos dois lados, o Luiz Fernando pode jogar naquele lado também. Eu não sei, cara, se valeria a pena o Grêmio investir, de fato, na volta do Pedro Rocha, mas um fato é, o Pepe possivelmente não vai estar até o final da temporada de 2021. A possibilidade dele sair, já na janela, agora de janeiro, é muito alta. E, esse story do Adriano Espadotto, cara, ele deu uma, foi meio que uma bola fora, né, porque botar um story desse, no dia de decisão, no dia de jogo do Grêmio decisivo, e dar essa bomba pro torcedor, é complicado. Mas, se for o último jogo do Pepe, que ele faça o jogo da vida dele hoje, que ele faça o jogo da vida dele hoje, e nos classifique pra final. E, se acaso, ele realmente não ficar, a gente vai ter que procurar um jogador que supra ele muito bem pra jogar a final. E esse jogador pode ser o Ferreira, pode ser sim o Ferreira. Eu confio no potencial de Ferreirinha, ainda mais agora com o Alisson retornando aos gramados. Beleza? Gurisadinha, um forte abraço pra vocês. Eu não sei se vai ter, acho que vai ter um vídeo ainda antes do jogo, mas eu vou fazer vídeo reagindo ao jogo. Então, esperamos que essa reação seja alegre, né, seja feliz e seja comemorando aí a classificação para a grande final de Grêmio e Palmeiras ou América Mineira. Se inscreva no canal, gurisada, me segue lá no Instagram, que eu tô direto lá postando, fazendo enquetes e conversando com vocês. Então, me segue lá que é bem importante. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Um forte abraço e até o próximo vídeo.